Projeto Esperança, Coesperança e Polifeira da UFSM. Ações que valorizam a agricultura familiar e os pequenos produtores. Como integrar essas iniciativas e fortalecer o setor na cidade e na região. Para conversar sobre este assunto, o extracampus de hoje está com a irmã Lourdes Gil, coordenadora do Projeto Esperança e Coesperança e com o professor Gustavo Pinto da Silva, do Colégio Politécnico da UFSM e coordenador da Polifeira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Irmã Lourdes, para começar essa conversa, o Projeto Coesperança e Coesperança que tem já uma história consolidada na cidade e na área da economia solidária. Como é que surgiu essa ideia e esse trabalho? Uma saudação muito especial a você, Karina, ao professor Gustavo, aos nossos telespectadores. Dizer que temos alegria de estar participando desse programa aqui e o Projeto Esperança, que a esperança surgiu nos anos 80, a partir de um livro chamado A Pobreza e a Riqueza dos Povos. Foi um livro muito estudado em toda a região, depois em todo o estado e no Brasil, mas aqui dentro da Universidade Federal de Santa Maria teve um destaque muito especial por vários cursos e departamentos. Foi na época então que o Ivo voltou de uma viagem na Suíça e trouxe esse livro, A Pobreza e a Riqueza dos Povos. Um sociólogo africano que apontava um outro caminho que não era o cooperativismo tradicional, mas que também não era o associativismo da forma como estava colocado. Era um outro caminho que se fortaleceria através de organizações pequenas em rede, tanto no campo como na cidade. Foi então em 1987, dia 15 de agosto, agora vai completar 30 anos no mês de agosto, esse projeto, que é o projeto da Arquidiocese de Santa Maria, que abrange hoje os 34 municípios do território da região central e que atua então de forma articulada no campo e na cidade. Mas claro, tem um foco muito grande na agricultura familiar. E esse trabalho todo, ele trabalha com muitas parcerias. E uma das grandes parceiras nossas, quero aqui reconhecer a Universidade Federal de Santa Maria, entre muitas outras, né? Temos uma lista grande de apoiadores, acaritos, em matéria tem uma parceira, e os movimentos sociais, e muita força viva, mas as universidades têm um papel importantíssimo nesse trabalho ao longo da história. E a Universidade Federal de Santa Maria, então, ela é parceira histórica desde o seu início. Irmã, nós vamos continuar falando em seguida do projeto, da sua própria atuação, né? Que a Irmã Lourdes personifica muito esse projeto, né? Mas, professor Gustavo, trabalho também aqui na UFSM junto aos pequenos produtores, né? A Polifeira é uma iniciativa recente, mas que é resultado também de um projeto dirigido à agricultura familiar, é isso? É isso, perfeito, Karine. Nossa, também, agradecimento pelo convite, por poder participar do dia de hoje aqui, junto com a Irmã, dessa discussão. A Polifeira, ela nasceu, então, agora, no ano de 2017, a partir de abril, mas dentro de um trabalho também mais longo. Primeiro, acho que tem que ser dito que existe, desde os anos 2000, uma virada em termos de alimentação, da questão de um alimento industrial para um alimento que valoriza outras questões. E nós temos visto, nos últimos anos, uma fragilização desse sistema, digamos, agroalimentar moderno, que se baseia no alimento industrial e convencional para um alimento mais ligado e que valoriza o mínimo de agrotóxicos, o alimento artesanal vinculado à origem e assim por diante. Então, a Polifeira, ele nasce um pouco nesse contexto, de um trabalho que nós vimos realizando enquanto projeto de extensão, existem outras iniciativas, mas que, dentro do espaço da Universidade Federal de Santa Maria, que é um espaço emblemático do ponto de vista que formam pessoas, que formam lideranças profissionais, que vão ser gestores também depois, ainda nós não tínhamos essa iniciativa. E acredito que ela venha a se somar um movimento bem maior, junto com o Feirão, junto com o projeto da Arquidiocese, junto com outras feiras e outros movimentos que estão acontecendo no mundo inteiro e que valorizam justamente o que eu chamo de revalorização do alimento e relocalização também. Na questão de uma preocupação que nós temos aqui com comercializar, por exemplo, um alimento que é vinculado à região. Porque ele gera, ele tem um efeito econômico, tem um efeito social, um efeito cultural que valoriza aquilo que a tua população sempre fez e distor um pouco daquele alimento que é produzido em outras regiões, que não tem vínculo nenhum e que só quem ganha é o intermediário. Então, esse é um pouco do foco do trabalho que nós começamos e que está dando certo aqui dentro do espaço da Universidade Federal de Santa Maria. Irmã, nesse sentido, digamos que o projeto, ele foi visionário, de certa forma, né? Esse movimento que o professor apresenta hoje, né? Como o resgate da alimentação mais saudável, né? Dos pequenos produtores, é algo que o projeto enxergou lá há 30 anos. Há 30 anos atrás, exatamente. Podíamos dizer que ele foi visionário. E quem era muito visionário nesse contexto todo era o Dom Ivo. Ele que nos motivou, nos instigou, também os professores da Universidade, que ajudaram. Era todo um contexto, né? E na época era muito difícil, porque assim, nós tínhamos em Santa Maria apenas, apenas as feiras livres, feiras de atravessadores. E quando nós fizemos o primeiro prédio lá do Feirão Colonial, ele foi apoiado por uma entidade da Alemanha chamada Miserior, nos anos de 87 e 88. E elas disseram assim, nós vamos apoiar um prédio, agora o segundo, o terceiro, outros que vocês quiserem fazer, vocês têm que exigir dos governos brasileiros, local, estadual e federal. E foi o que fizemos. Mas foi no começo muito difícil, porque a fiscalização, que tem uma visão muitas vezes entroncada, vou dizer bem certo esse termo, eles não queriam permitir que nós fizéssemos um feirão, feira dentro do prédio. Eles diziam assim, não, feira dentro de um prédio para nós caracteriza mercado. E nós temávamos que não. Nós fomos 12 vezes até a exatoria estadual e a 12ª vez nós levamos junto o Dom Ivo e ele disse, vocês vão dar licença sim e nós vamos começar com ou sem licença. E daí a gente se encorajou, começamos, porque a gente também não queria começar, assim, na teimosia sempre tínhamos, né? Mas assim, começar sem ter o mínimo de um documento, porque na época não tinha nenhum registro legal, porque começou e vinham os produtores aqui da região, vinham de ônibus, isso também pouca gente hoje entende. Na época ninguém tinha carro, ninguém tinha telefone e as pessoas vinham de ônibus em linha quando iniciou o feirão colonial. Quantos eram no início? Era um grupo, não eram muitos grupos, eram seis, oito grupos, pessoas e grupos, né? Isso era uma etapa e a segunda etapa então do feirão colonial, que completou agora dia 1º de abril já seu jubileu, 25 anos, a segunda etapa do feirão era, nós tínhamos conseguido um caminhão e um caminhão com uma equipe buscava o produto, porque a primeira fase não deu muito certo. Era muito trabalhoso para o produtor vim, vim na quinta de noite, vim na sexta e sábado, embora era muito trabalhoso, vim de ônibus de linha. Algumas prefeituras traziam o pessoal, mas era raro. Daí nós começamos um segundo momento, que foi o caminhão buscar o produto lá na origem, lá dos atores se organizavam, deixavam o produto meio junto na mesma, numa liderança do grupo e daí vinha e uma equipe comercializava. Essa foi uma etapa muito, diria, infeliz, mas ela se veio da experiência, porque o custo ficou muito alto para o produtor e também para quem tinha que gerenciar. E daí nós partimos para uma terceira etapa, estou falando do feirão colonial, né? A terceira etapa foi pegar a Kombi, nós viajamos para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para conhecer feiras. E vou dizer para vocês que na época, isso faz 20, quase 26 anos, nem uma feira que nós visitamos nos agradou, não era isso que nós buscávamos, era tudo tipo feira livre, essas, não era isso que nós queríamos. Daí sentamos, a gente refletiu junto com o Ivo, com os professores e criamos então, dia 1º de abril de 1992, o chamado feirão colonial, que era a venda direta. Poucos grupos, 10 grupos começaram a participar e daí assim a gente foi sentindo que primeiro era quinzenal, depois começou o semanal e depois sentimos que ia dar certo. Daí nós começamos a incentivar os grupos primeiro da área rural. A área urbana entraram bem mais tarde e deu certo. Foi se diversificando para outros eventos também que nós temos. Sim, então isso foi o feirão colonial que foi uma das bases para as outras feiras, né? Então é, foi uma trajetória assim, diria assim, teimosa, mas profética. Porque nós resistimos a todo um desafio que não era fácil. E vou dizer também no começo na cidade pouca gente acreditava, isso não vai dar certo, mas nós teimamos. Como o do Ivo tinha um perfil de resistência, de persistência e ele passou essa coragem para nós também. É por isso que nós persistimos, resistimos e jubilamos em várias experiências até hoje. Professor, a gente poderia dizer que a Polifeira hoje está nesse estágio que o feirão colonial e a própria feira do cooperativismo já desenvolveram, né? A criação de uma filosofia, de uma cultura entre o grupo. É, eu acredito sim que o feirão, ele teve um, como a própria irmã coloca, ele foi visionário. Foi visionário porque vivia um outro momento do ponto de vista da valorização do alimento. O alimento não tinha a valorização que tem hoje, né? Ele ganha este caráter emblemático, dá para dizer assim, a partir dos anos 2005, por aí. Assim que se volta uma crise alimentar evidente, com o mal da vaca louca, com inúmeras contaminações que vem surgindo e cada vez vem se fortalecendo mais e que fazem com que o alimento, ele tem um outro espaço dentro da economia, do comportamento da sociedade, né? Com a revalorização ou, digamos assim, voltar para um território específico. Então, eu acredito que é importante nós considerar isso porque Santa Maria, ela se credencia como a primeira cidade, né? No interior do Rio Grande do Sul com movimento desse tipo, né? Num momento em que ninguém se falava disso. Nós entramos numa outra fase, né? A polifeira, ela começa justamente quando isso já está consolidado. Quer dizer, hoje quando tu fala em alimento, e é importante se perceber isso, a sociedade está preocupada. E nós falávamos há pouco ainda, alimentos que não eram consumidos passaram a ser. A população estava parando de consumir couve, por exemplo, batata doce, né? E a partir de que a mídia começa a mostrar que esses alimentos, eles têm o menor utilização de insumo químico, que fazem bem para a saúde, que têm propriedades nutracêuticas, eles passam a ser valorizados. Hoje, se você falar em alimento, né? Dentro de um supermercado, por exemplo, você para na frente de uma gôndola onde tem frutos, se você começar a falar da fruta, os consumidores que estão ouvindo, eles prestam atenção, eles olham para ti, eles querem saber mais. Então, nós entramos já num outro cenário. E também num cenário onde, digamos assim, o consumidor busca fazer uma certa rastreabilidade do que consome. Ele precisa de informações. E a nossa proposta aqui, ela nasce nesse sentido. Porque nós víamos que diversas feiras aqui em Santa Maria, é um exemplo e não só aqui, o feirante se tornou um intermediário. E nós não gostaríamos que isso acontecesse. Porque na medida em que ele é intermediário, e acho que eu não sou contra o intermediário, acho que o intermediário cumpre uma função importante também na questão dos mercados, da comercialização e tal. Mas ele tira oportunidade, e nós temos exemplos disso inclusive dentro da própria feira, de pessoas que antes vendiam para o intermediário e não tinham seu espaço de comercialização, e que nós precisamos fazer toda uma formação para resgatar até a importância dele, como ele pode assumir esses papéis aí. Então, nós assumimos isso, quer dizer, a proposta da Polifeira nasce nesse sentido. Primeiro de trabalhar dentro de um agricultor convencional, porque não se fala nisso, o difícil hoje de ter um alimento mais limpo é justamente levar para um processo de um alimento mais limpo. Isso exige um trabalho contínuo. Não adianta eu fazer uma capacitação hoje e não voltar mais na propriedade do indivíduo. Então nós, na verdade, utilizamos um pouco dessa possibilidade que a universidade nos oferece de articular lá o Laboratório de Análises Químicas de Alimentos, o LARP que o professor Renato Zanella coordena, a possibilidade dos veículos para nós irmos nas propriedades, dos estudantes que precisam aprender dentro do contexto onde as coisas acontecem, e acabamos garantindo essa rastreabilidade para o consumidor. Porque a universidade também tem essa legitimidade, assim como o feirão tem também. O consumidor acredita em nós. Então nesse contexto que a gente está fazendo todo um trabalho, eu quero dizer, o nosso trabalho está dentro disso, um movimento em torno da alimentação, mas também dando a garantia do que o que nós comercializar na polifeira não vai vender outra pessoa que produziu e também não vai trazer a quantidade de insumos químicos que estão sendo utilizados às vezes e que para o consumidor que chega e olha no supermercado não tem informação nenhuma. Nós não queremos isso. Essa questão dos agrotóxicos, professor, também é algo recente, essa resistência e essa busca de informação sobre a redução dos químicos. Na verdade, a questão da contaminação química, ela vem sendo há muito tempo, digamos, sendo sinalizada. Agora, nos últimos anos, os trabalhos da Anvisa e outros, se nós olharmos, por exemplo, aquele estudo que foi feito lá em Lucas do Rio Verde, que foi encontrado o resíduo agrotóxico no leite materno. Essas coisas assustam muito. Então... Muito mais informação disponível. Sim, tem informações, quer dizer, agora a Abrasco lançou recentemente um estudo que é um dossiê sobre os agrotóxicos, o efeito que isso pode trazer para a saúde. Então, e me parece assim, nós estamos caminhando... O que a gente percebe que o agricultor, ele foi perdendo o modo que ele produzia mais ligado ao natural e assimilando questões químicas. Ele não consegue mais pensar fora do químico. Então, o nosso trabalho, ele remete a isso, a substituir, tentar ir substituindo essas práticas danosas. E o Brasil é um problema muito sério, porque as nossas fronteiras são muito livres. Nós identificamos aqui, nos estudos da Anvisa, insumos que estão aparecendo nas frutas, hortaliças e assim por diante, que são proibidos no Brasil. Outros que estão sendo utilizados dentro de um prazo de carença. Teria que ser consumido 15, 20 dias depois da aplicação. Então, sendo consumido 1, 2, 3 dias, as pessoas colocam e comercializam. Então, e esse é um pouco do nosso desafio. A gente está conseguindo. Existe sim uma série de estudos, recentemente, que estão utilizando cada vez mais questões, insumos biológicos para o controle de pragas e doenças e que não chega até os agricultores. Então, nós, em função da universidade, em função de todo o envolvimento que a gente tem, a gente acaba conseguindo trazer isso e testar nessas propriedades. E é esse o trabalho que os nossos estudantes acabam fazendo. Quer dizer, também, às vezes, eles aprendem dentro de um processo químico e começam a desconstruir, desaprender e voltar a aprender de uma maneira diferente e garantir isso para o consumidor. E é um trabalho dignificante do ponto de vista de que nós assumimos da produção até a comercialização. E também trabalhamos as habilidades de comercialização. E tem que ser dito isso, o consumidor moderno, digamos assim, o consumidor de uma sociedade cada vez mais urbanizada, ele quer um alimento limpo e tal e quer algumas coisas e ele assimilou do mercado convencional do supermercado. E ele quer encontrar isso no espaço de feira também, nos espaços que comercializam. E a gente tenta fazer um pouco desse diálogo, e também preparando os agricultores para essa comercialização. Então, é um trabalho assim, é desafiante, mas acho que tem um retorno interessante e que aqui dentro da universidade, a própria comunidade universitária está entendendo isso. A gente administra uma conta no Facebook e vem muitas opiniões ali sobre o que é o consumo, o que pode ser melhorado. E nós fizemos reuniões com os agricultores, reuniões mensais e apresentamos para eles o que os consumidores dizem. Como é que vêem eles pesquisas e tal? Porque o agricultor precisa desse retorno também. Então, é um trabalho vasto e que de fato, assim, é legal porque a gente tem as possibilidades dentro da universidade. É só nós falar, por exemplo, do trabalho que a TV Campus tem feito e nos apoiado. Quer dizer, cada vez que sai um vídeo que tem 10 mil visualizações, em uma hora nós andávamos lá com 500 visualizações. Isso que leva, transporta o consumidor para dentro da propriedade do indivíduo, para as questões que o agricultor pensa, os compromissos, os guardiões de conhecimento que passa pelo alimento e que daqui a pouco, num alimento anônimo, não se tem nada disso. Então, é um trabalho bem exaustivo. Eu queria dar continuidade nessa reflexão e trazer no cenário também a própria segurança alimentar, nutricional sustentável, que nasce com o primeiro mandato do governo Lula, com o fome zero, e ele se desdobrou com a questão da criação dos conselhos, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, estadual, local. Então, nós temos hoje espalhado por todo o Brasil muitos conselhos. E o papel desses conselhos não é apenas pensar na política pública de fortalecimento da segurança alimentar, mas ser muito também guardião da verdadeira qualidade de alimentos estadios. isso ajudou muito também a reflexão do consumidor, no sentido assim dele estar cobrando essa forma. Então, o Conselho de Segurança Alimentar, toda essa forma também da motivação, que foi também um trabalho muito grande pelo Movimento Sem Terra. Vários vídeos foram produzidos pela questão do agrotóxico, né? O veneno está na mesa e está confirmado por pesquisas, que nós no Brasil, o brasileiro é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Isso é terrível, é terrível. E nós também sabemos um pouco pelo trabalho alternativo à cultura do fumo, que o agrotóxico, tanto no alimento como no tabaco, ele gera depressão, ele gera, em muitas pessoas já, já gerou suicídios. E é algo que, de fato, precisa muito ser repensado, o verdadeiro uso dos produtos orgânicos, toda a questão para a produção e uma alimentação mais saudável. E, de fato, como fala o professor Gustavo, isso vem dos anos para cá. Antes não havia muito essa preocupação do próprio consumidor, e muito menos também do produtor rural. E hoje eu acho que esse cenário está na mesa e quem tem um papel importantíssimo nessa construção, são as feiras. As feiras diferentes, não as feiras livres. Feira livre é feira de atravessador. Santa Maria, praticamente, está se extinguindo, né? Então, eu acho que o papel como a Polifeira aqui na Universidade, como o Feirão Colonial, como outras feiras que temos aqui na região, elas são fundamentais. E elas vão criando essa consciência no consumidor. e eu queria também fazer um pequeno relato de uma experiência que eu vivi ano passado, de 10 a 12 de outubro, lá no nosso Centro de Referência de Economia Solidária. Irmã, desculpa interromper. Vamos fazer um breve intervalo e a senhora vai contar essa experiência. No próximo bloco nós continuamos com o Extracampus. Voltamos em seguida. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Nesse ano letivo, amplie horizontes e encontres gigantes para se apoiar. Para começar, que tal um bom livro? A Biblioteca Central está aberta de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às dez da noite. E aos sábados, das oito às onze e quarenta e cinco da manhã. Voltamos com o Extracampus, que hoje está com a irmã Lourdes Gil, coordenadora do projeto Esperança e Coesperança, e com o professor Gustavo Pinto da Silva, aqui do Colégio Politécnico da UFSM e coordenadora da Polifeira, falando sobre esses movimentos das feiras de agricultores, dos pequenos produtores da agricultura familiar. A irmã Lourdes vinha nos contando de uma experiência que teve recentemente e podia nos falar também, irmã, de todas essas feiras que reúnem o movimento, o projeto Esperança Coesperança. Eu queria contar a experiência que eu vivenciei ano passado, ali no Centro de Referências da Economia Solidária do Ivo Lourdes Scheiter, quando o Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul fez seu décimo oitavo encontro com os Sem Terrinhas. E o tema era alimentação saudável. 700 crianças ficaram alojadas durante três dias e debateram, a criança debateu o cenário da alimentação saudável. Teve várias palestras, tudo, mas entre eles eles fizeram 38 oficinas. E foi algo nunca visto na minha vida, de conteúdos. Eu tirei o tempo, aqueles três dias eu tirei tempo integral para ficar de dia e parte da noite das atividades culturais. Mas é uma riqueza muito grande, onde, de fato, a comida toda ela trazida pelo Movimento Sem Terra era preparada no local e as crianças comiam exatamente a comida saudável. E a reflexão que perpassava, tirando essa questão do veneno, a questão dos refris, a questão de tudo que é produto químico. E teve um professor que palestrou um agrônomo e ele colocou no prato os salgadinhos. Ele trouxe dois pratos. E daí ele perguntou quem quer comer. Todo mundo levantou a mão, queria comer. E daí ele disse, não, então vou dar a minha palestra. Depois da palestra eu vou perguntar de novo. Ele fez a palestra, muito um pouco pautada na fala do professor Gustavo. E depois ele chamou duas crianças para frente e pegou um fósforo e colocou fogo nos dois salgadinhos. Dois tipos de salgadinhos. Deu uma chama enorme e um fedor dentro do auditório que nunca visto. E virou uma coisinha de nada. Era como se fosse espuma. Daí ele disse assim, as crianças que comem, o adulto, esse tipo de produto não tem alimentação, tem uma espuma no estômago. Uma espuma cheia de química. E aquilo foi um marco tão grande nessas crianças. E eu também fiz uma palestra sobre essa alimentação saudável. E daí as crianças também interagiam. Foi algo muito especial sobre a questão do refri, dos salgadinhos, das químicas, do agrotóxico. E depois fomos até o Ministério Público fazer uma marcha no sentido assim, de reivindicar também o direito à alimentação saudável nas escolas. Também nas escolas itinerantes que tem o MST, que foram cancelados por esse governo do estado. Então, foi algo na minha história, na minha vida, nunca visto. Foi uma experiência muito bonita. 700 crianças vivendo nessa temática da alimentação saudável. E sobre as feiras, nós, na realidade, com a Arquidiocese Santa Maria, temos uma história muito grande a partir também do Dom Ivo Lourchaita das feiras. A Feira da Piva Vera, que é anual, tem 42 anos. É uma história. Ela começou com as paróquias, municípios, mas hoje ela tem muito forte a cultura familiar e a economia solidária. Tem paróquias que não conseguiram renovar seus quadros, também de voluntariado, então. Mas a feira é grande agora, dia 10, dia 9 de setembro, é essa feira. É uma chance que acontece, geralmente? Não, ela acontece no Centro de Referência da Economia Solidária do Ivo Lourchaita. Há muitos anos atrás ela acontecia no Parque da Medianeira. Ela começou lá. E daí, então, ela segue agora pela estrutura que temos lá, né? Outra feira que eu queria falar, então, o Feirão Colonial, já falei, né? Que tem 25 anos. E a Feico. É uma feira que começou pequena em 1994. Teve a participação de 13 municípios, 27 empreendimentos e um público de 4 mil pessoas. Para nós, naquela época, era uma feira muito grande já. Se considerava a primeira feira desse porte. E agora, na última edição, nós tivemos a alegria de ter representantes de 3 continentes. Os, quer dizer, 20 países, os 27 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Um público de grupos expositores de 850 grupos. Em rede, muito mais, né? Milhares de grupos. E um público que passou pela feira de 255 mil pessoas. Então, para ver o crescimento dela gigantesco. É sempre uma coisa fantástica. Acho que as últimas feiras têm sido muito grandes, né? Sim. E daí, aquilo que eu falei antes. Nós integramos rural e urbano. Claro, é muito forte a questão da agricultura familiar. Mas, na economia solidária, nós integramos campo e cidade. Porque nós sabemos que o desemprego na cidade é muito grande. Então, fazer só uma feira somente de artesanato. Também a gente sabe que quase que ninguém vai na feira só para comprar artesanato. Na feira, o pessoal vai para comprar alimentos, comprar artesanato e várias coisas. E uma outra feira que nós temos também, ela é histórica, tem quase 30 anos também. Feira das Praças. Em outros governos, nós ficávamos na Praça Soldanha Marinho. 80 até 100 grupos. E todo mundo lembra que, há 10 anos atrás, teve o Fórum Mundial de Educação. E a gente fez uma feira na Praça, Projeto Esperança, com a prefeitura que tinha à frente o Valdecio Oliveira, o Ivo Cassol, né? Grande companheiro de luta e caminhada. Nós fizemos uma feira na Praça Soldanha Marinho com 35 países. 35 países. E foi algo muito emocionante. Então, essa feira, ela vai crescendo, vai se fortalecendo. E nós estamos preparando jubileu para 2018, 25 anos da FECOP. Terceira edição do Fórum Mundial de Economia Solidária. Terceira feira mundial. E também comemorando os 10 anos do Fórum Social Mundial de Educação. Nós achamos que é importante fazer essa memória. Até o Papa fala que quem não tem memória, quem não cultiva a memória, não vai para casa. E é verdade. É como se fosse um andante, um errante pelo mundo que a pessoa não acha seu destino, né? E é por isso, então, que nós cultivamos essa memória. E a gente quer comemorar, então, o jubileu da FECOP, 25 anos e todo esse cenário junto. Estamos preparando. Já tiramos a temática. É assim, construindo a sociedade do bem viver numa ética planetária. Nós entendemos que o mundo, como está no consumismo, toda essa dimensão também do veneno, agrotóxico, para sobreviver, a humanidade precisa repensar seu jeito de consumo, de produção, também do gerenciamento desse planeta Terra. Então, nós queremos colocar, já colocamos, tiramos esse tema já, agora na FECOP, para pensar na questão econômica, política, social, ambiental, moral e também a própria relação entre a humanidade, né? diante da questão da alimentação, do recurso ambiental e também do poderio, né? Econômico, dinheiro e tudo, né? São todas as questões que, de alguma forma, o professor já colocava em relação a essa mudança no perfil do mundo. São transversais os assuntos todos, né? Com certeza. Eu acho que essa é a riqueza da alimentação, né? Desse tema. Ele é um tema interdisciplinar, né? Que mobiliza diferentes tipos de conhecimentos, né? Diferentes públicos, né? Ele trata essa indissociabilidade que tem que ter entre o campo e a cidade, como bem falou a irmã. Diferentes públicos, né? Ele valoriza a diversidade, né? A diversidade cultural, a diversidade alimentar, né? Ele recupera aquilo que, por vezes, se parece estar perdendo, né? Então, acho que esse é um tema muito rico. E é importante também ser colocado, né? Que... E aí, falando especialmente da Polifeira, né? Ela... O papel que a educação tem nisso, né? Nós começamos a Polifeira, liderada pelo Colégio Politécnico, né? Mas, aos poucos, a universidade vem se integrando. E aí... E as diferentes áreas. Eu acho que para o Politécnico, ele tem um sentido especial. Porque nós trabalhamos com a educação profissional. E a educação profissional, ela tem esse vínculo com o fazer, né? Nós temos que mostrar experiências. Nós estamos fazendo... As capacitações... Vocês estão, exemplo, na área de panificação, né? Que a professora Marlene, do Politecnico, tem feito. Quem prepara essas capacitações para os feirantes são os estudantes. Quer dizer, o estudante passa a se apropriar de algo, né? E recupera, quer dizer, receitas. Daqui a pouco coloca ingredientes novos, né? Preserva o artesanal. Mas, ao mesmo tempo, ele adquire uma habilidade de pensar seu próprio negócio. Desenvolve empreendedorismo. E auxilia o agricultor a resolver lá. Então, ele acaba sendo uma ação que, digamos assim, dinamiza o processo de ensino. E, ao mesmo tempo, dá a universidade aquele papel que tem de transformar a realidade que tem na região. E nós queremos, e viemos trabalhando para isso, que a Polifeira, ela seja um espaço, uma experiência que possa ser multiplicada em outros municípios. Isso é nosso objetivo principal. Porque nós estamos numa região, eminentemente, de agricultura familiar. Nós olharmos esse rebordo da serra, é agricultor familiar e que está, aos poucos, se extinguindo. Nós vivemos um ciclo da soja que assumiu as áreas de terra de muitos agricultores para produzir soja. Provavelmente, esse agricultor não vai produzir, não vai voltar mais a ser agricultor. E ele não tem muita perspectiva, hoje, nas atividades, nas commodities agrícolas tradicionais. O alimento é a única possibilidade, eu vejo dessa forma, de incorporar essa força de trabalho, não só a força de trabalho, mas também um pouco dessa memória nossa, de alguma forma, gerar alguma perspectiva de reprodução social. E a comercialização, historicamente, nós batemos muito no mercado. Mas eu vejo o mercado como uma resposta para incluir essas pessoas. Nós, universidades, precisamos fazer esse trabalho. Porque o mercado, ele é uma porta de recupera, que valoriza o trabalho, que elimina o intermediário, ele vai ter mais renda, ele vai adquirir novas aprendizagens. Isso tudo uma feira acaba permitindo. Eu acho que esse é um pouco do nosso desafio, enquanto algo que vem desenvolvendo. E eu não gosto de olhar só a feira livre. Na verdade, a feira livre, ele é um espaço que fornece uma série de habilidades para o agricultor. Mas daqui a pouco esse agricultor começa a vender também para o mercado institucional. Alimentando, por exemplo, a alimentação escolar, os quartéis e assim por diante. Mas ele adquire essa habilidade, ele aprende a produzir em maior escala na feira livre. A feira livre é esse espaço de aprendizagem importante. E num lugar como Santa Maria, que nós importamos quase tudo que consumimos, eu acho que ela pode recolocar a agricultura familiar numa outra questão de abastecimento da cidade mesmo. De mudar a cultura do consumidor e olhar mais o que consome. Eu faço um trabalho com os estudantes do técnico em agropecuária, que é levar eles no supermercado com uma lista de alimentos. Eles vão anonimamente identificar. Leite, ovos, carne, feijão, da onde vem? Arroz, de onde é que vem o que nós consumimos aqui? Eu vou contar o exemplo assim do leite. Nós fizemos a média ano passado, as marcas que estão em comercialização em Santa Maria fazem 232 km média para chegar em Santa Maria. E nós estamos com vários municípios aqui do nosso entorno que produzem leite. Alguma coisa está errada. Quer dizer, esse produto vai e volta. Se nós olhar, o único alimento que nós temos que é local, o consumo é o arroz. Todos os demais, o abastecimento não é local. Então, eu acho que esses debates são importantes. As feiras, elas resgatam um pouco disso. Eles têm esse dever de revalorizar esse alimento local. E eu acho que tem esses espaços. Que bom que nós hoje temos visibilidade. Porque alguns anos atrás não tinha. Agora, acho que também, e aí é uma provocação mesmo. As municipalidades têm que se apropriar mais dessa discussão. O legislativo também. Nós temos muitos problemas. Uma delas é a questão dos produtos de origem animal. Que nós temos uma legislação pensada normalmente para grandes estabelecimentos. E não para a realidade dessa agricultura familiar. Então, se o agricultor, mesmo que tenha vontade de começar um estabelecimento desse tipo, quando ele olha para tudo que tem de complexidade em entrar nessa atividade, o conhecimento que passa a exigir dele, ele desiste. O mercado, sim. da agricultura familiar, que todos nós, mas também os municípios, pudessem pensar o global da região, mas com ações locais. E seria muito salutar se todos os municípios tivessem uma feira organizada pela agricultura familiar. E nós sabemos que a monocultura, ela está estrangulada. E para a propriedade, pequena propriedade, é 100% inviável. Pensar em soja, pensar em fumo. Fumo também, graças a Deus, está saindo da nossa região. E no sentido, assim, de pegar, de fato, a força da agricultura familiar. Quem produz alimento para nossas mesas é a agricultura familiar. Não é algo de negócio, não é a monocultura, não é nada disso. E daí, um incentivo de política pública. E nós, vou dizer, ficamos muito chocados e muito chateados de o governo ter destituído o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que é o nosso ministério. Ele foi conquistado a duas lutas. Tem um pedacinho lá em Brasília ainda. A gente foi até negociar o recurso para a feira. Fizemos o projeto. Gastamos um monte de tempo com o Instituto Farroupilha. Porque aqui com a Universidade Federal já tínhamos uma parceria. Quero também agradecer isso ao professor Burman. A equipe de Pro-Retoria da Extensão. E toda a equipe que trabalhou também no planejamento. Então, nós tentamos um projeto pelo antigo MDA. E chegou na metade do caminho e disseram assim, não, mas você pode ter política no meio dessa feira e não vão apoiar. Recurso tinha. Só a má vontade política. Então, conquistas nossas na política pública, muitas foram água abaixo. Isso nos entristece, porque a arquitetura familiar podia ter muito mais avanços se tivesse mais apoio. Os três níveis. E ainda assim, irmã, quer dizer, nós fazemos um fechamento também dessa discussão, né? A gente percebe que a iniciativa tanto da feira, claro que muito mais consolidada, quanto da Polifeira, consolida um público que está interessado em mudar o seu consumo consciente, né? Qual a avaliação que a senhora faz depois de todo esse tempo dessa consolidação do público desses eventos? Por que esse público hoje é tão massivo nessas feiras? Eu diria assim, o cultivo da confiança e da credibilidade. É a primeira coisa. Um consumidor que quer voltar para as feiras, é assíduo na participação, ele precisa criar confiança e credibilidade em quem oferece o alimento. E eu acho que isso nós no Feirão Colonial conseguimos. A feira aqui do Politécnica também está a caminho, porque iniciou faz pouco, né? E o consumidor que ativa, que cultiva essa confiabilidade, essa credibilidade, ele volta. E ele é um parceiro até para ajudar a melhorar, qualificar o produto, tentar assim, criar essa consciência do orgânico tudo. Então, é muito importante. Outro aspecto que eu queria comentar é sobre a questão da legislação. Nós temos uma legislação no Brasil dos anos 50, que é feita para o grande negócio. nós temos uma legislação muito frágil para a agricultura familiar. E nossos fiscais, eles também são educados, são profissionalizados só para o grande negócio. Isso também nos entristece. Porque assim, a agricultura familiar, ela precisa ter muito mais apoio também, no sentido assim dele poder ter uma lei um pouco mais sóbria, mais facilitada. Porque o pequeno agricultor não tem milhões para investir na sua propriedade. Nós temos várias agroindústrias na região aqui paradas, lacradas, inclusive em faixinal de soturno. Tem um abatedouro que foi investido muito dinheiro no tempo do Olívio Dutra dentro do Sabor Gaúcho. E a legislação de lá, quer dizer, a fiscalização de lá fechou e não deu oportunidade para refazer ou modificar, porque não há recurso. Para o grupo reabrir esse abatedouro precisava 200 mil reais. Produtor nenhum tem esse dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, fazer um apelo também para os nossos municípios, nossos prefeitos e liderantes também das secretarias, que pudessem ajudar a ver essa questão da integração dos municípios. E para poder, de fato, ter essa nova legislação que foi criada pelo Edgar Preto aqui do Rio Grande do Sul, que é o SUSAF, né? Precisa os municípios se unirem, precisa técnico liberado. E precisa investir recursos e acreditar. Se, de fato, isso acontecesse, nós podíamos estar muito melhor. Então, assim, a abrangência maior. E aquilo que aconteceu agora foi final do ano passado, esse ano, né? Sobre a questão das 21 empresas de carne que exportam a carne, né? Eu quero usar um termo que talvez o telespectador vai se chocar, mas não faz mal. É com choque que a gente faz a mudança. Dizia, a imprensa, a grande mídia falava em carne fraca. Eu disse, tem que falar em carne podre, porque essa carne é verdadeiramente podre. Quem comeu foi o brasileiro. Não foram os países, né? Onde exportavam essa carne. E o que aconteceu até agora com eles? Nada virou a nada. Se fosse um pequeno produtor, com certeza estaria na cadeia, teria já pagado muitas repressões, né? Recebido muitas repressões dessa fiscalização. Então, nós precisamos do tratamento digno, honesto e respeitoso para nosso ator familiar. É isso que nós clamamos. E nós nessa teimosia profética que eu falei no começo, nós vamos continuar. E que bom que surge a feira aqui na Universidade, a feira Polifeira, né? Porque na medida em que a gente se une, as forças, toda essa liderança que vai também se construindo nessas feiras, nós vamos avançar. E com certeza. E como nesse momento histórico a humanidade está mais sensível pelo cuidado do planeta, cuidado do consumo, cuidado da saúde, eu tenho muita esperança que nós vamos nos próximos anos, mesmo com política pública frágil, nós vamos avançar pela sociedade civil, pelas universidades e por aquilo que os próprios técnicos também acreditam. nem todos, nem todos, mas muitos. Muito bom, irmã. E, professor, para finalizar, como começar a construir essa história aqui dentro da Universidade com esse sucesso de público e de caminhada, que é hoje a feira do cooperativismo da economia solidária? Eu acredito que, irmã, toca numa questão importante, né? Que é a credibilidade e a confiança que nós transmitimos. Nós estamos tentando fazer isso pelas nossas ações, pela forma de conduzir a Polifeira. Nós temos um regulamento de feira que é, digamos assim, que foi construído com os agricultores e que nós levamos muito a sério. Então, hoje, se vocês forem na feira, eles não vão encontrar alimentos que não são... Os alimentos que estão ali devem ser produzidos por eles. Nós temos a possibilidade de fazer as visitas rotineiras e fizemos uma certa fiscalização do que eles estão produzindo e o que estão trazendo para a feira. Estamos fazendo as análises químicas também para poder transmitir essa garantia para o consumidor. E nós percebemos uma aceitação muito grande da comunidade, né? Nós começamos e já estamos, assim, hoje é dia de feira, né? Mas a cada dia tem aumentado o número de pessoas. E não somente a comunidade interna. Muita gente de fora, do bairro Camobi, do centro, que estão vindo aqui para visitar o campus e também participar da feira. Eu acredito que esse é um trabalho que tem que ser feito. Nós também temos uma parceria com a Prefeitura. A Prefeitura tem nos apoiado em diversas questões, né? Principalmente na questão do cumprimento da legislação dos produtos de origem animal, né? E uma certa sensibilidade para isso. E eu chamo a atenção da importância que tem, né? A sensibilidade para as questões da agricultura familiar. Este público precisa ser tratado de uma forma diferente, né? Se eu for fazer... Exatamente o que a irmã referia, né? Se nós for fazermos um evento voltado para uma agricultura, grande agricultura, nós conseguimos recursos facilmente. Se nós for fazermos um evento para a agricultura familiar, nós andamos, parece que, angariando, né? Pedindo uma esmola para fazer alguma coisa. E é muito difícil isso, né? Nós temos percebido isso por um tempo que eu já milito nessas causas. Tu faz um projeto, tu te desmancha fazendo, bem feito, com todas as justificativas e tal que exige, e depois demora um tempão para conseguir alguma coisa, né? Então, isso é extremamente, assim, difícil. É difícil também quando tu forma um estudante e ele se envolve com essa causa, mas aí no momento do trabalho não tem mais, por exemplo, as prefeituras não abrem espaço para concurso público para trabalhar nessas áreas, né? Então, eu acho que junto a essa revalorização tem que mudar o olhar. Eu, nas eleições para prefeito, não essa anterior, a outra ainda, eu peguei, logo o Diário de Santa Maria fez uma reportagem mostrando o que os municípios, cada um dos prefeitos se responsabilizavam para fazer pela agricultura familiar. Quando terminou o mandato, eu olhei, eu conheço quase todos os municípios que estão fazendo, a maioria não fez. É uma pauta falada, mas não é uma pauta trabalhada. A campanha é muito falada. É, muito falada. Todo mundo valoriza a agricultura familiar, a agroindústria, o turismo rural. Isto é chavão. A nível de ação é muito pouco feito, né? E eu acho que isso nós precisamos encarar com um pouco mais de seriedade, de envolvimento, de compromisso, se nós quisermos manter. A agricultura familiar é a nossa identidade. Dificilmente alguém que não tenha um agricultor familiar ligado ao seu parentesco, né? E isso está se terminando. Quem manterá? Quem é o guardião desse conhecimento para as próximas gerações? Que meus filhos virão disso? Que tipo de alimento estarão consumindo? E acho que essa reflexão é importante que o consumidor que, às vezes, que não fique tão alienado. Que o dia a dia, às vezes, distancia ele dessas questões, mas ele é um formador de opinião. E ele pode vir, por exemplo, adquirir mais numa feira, falar mais, abrir novos espaços, reconhecer um alimento do supermercado que é produzido na nossa região por um agricultor familiar, pelas cooperativas, né? Que são ligadas a esse setor especificamente. Olhar mais para o produto de onde vem, que carrega, né? Existem diferentes formas que podem se valorizar isso. Não é só na Feira Livre. A Feira Livre eu acho que é um espaço bastante significativo. Mas é só um. Tem outros espaços que também podem ser mais valorizados, né? E que podem, digamos assim, tirar do anonimato essa questão da agricultura familiar. Muito obrigada, professor Gustavo Pinto, do Colégio Politécnico. Irmã Lourdes Gil. Queria, sim, dar um rápido destaque para as redes. Nós trabalhamos muito, a nível da economia solidária, e mesmo a nível de feira, trabalhamos em redes nacionais. Nós temos uma rede consola, a nível de Brasil. Nós, o Projeto Esperança Participa, são mais de 200 pontos fixos de comercialização. O professor falava da importância das feiras, mas queria destacar a importância das redes. Pontos fixos. Tem muitos aqui na região, também no Brasil inteiro. E dá um outro destaque também para a importância da organização. Não o produtor isolado. Ele se torna forte, ele se torna consciente e interativo na hora que ele se organiza. E, por isso, eu queria encerrar a minha fala. Agradecer aqui a Universidade Federal de Santa Maria, o espaço aqui também, a TV, ao professor Burman também. Um abraço. E dizer que um provérbio chinês é muito sábio. Ele talvez sintetiza o que nós falamos aqui. que fala assim, que se queres planejar para um ano, plante cereais. Se queres planejar para 30 anos, plante árvores. Agora, se queres planejar para 100 anos, organize e motive a organização do povo. É isso que nós acreditamos. Em qualquer espaço de comercialização, em qualquer espaço de pontos fixos, em redes, é preciso a organização e a formação do povo. A formação não apenas técnica, mas também da consciência, das práticas, de solidariedade, de honestidade e também de cooperação. Agradeço. Muito obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigada. Irmã Lourdes Gil, coordenadora do projeto Esperança com Esperança. Professor Gustavo Pinto, do Colégio Politécnico, coordenador da nossa Polifeira da UFSM. O Extracampus de hoje discutiu a produção dos pequenos produtores e da agricultura familiar. Voltamos em seguida durante a programação com novos assuntos para debate. Até lá.